Nota Games de volta e dessa vez gurizada a PES Mobile, isso mesmo galera, fazia um tempo que eu não trazia o PES Mobile aqui pra vocês Então dessa vez iremos trazer o Opening Ball com os empresários aí, o Silver, esse Silver não sei o que que é Acho que eu só vou lá a prata né, pelo que parece, e os Legends aí, o Oliver Kahn da Alemanha Eu acho que não tem o, é, não tem o do NetVeg, por enquanto são só esses Espero que vocês deixem o like, vou tentar bater um, pelo menos aí, uns 150 likes nesse vídeo, beleza? Vamos ver se a gente vai ter a mesma sorte que a gente teve lá no PES 2018 do PS4 Então, bora pro vídeo e vamos lá! Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se... Então galera, aqui no menu do contrato do empresário especial, vamos primeiro nesse Silver aqui A gente tem os dois aqui, opa, esse Silver a gente tem três mano Temos três Silver aqui e temos um Legend do... do... da Alemanha Então, vamos primeiro do Silver obter E vamos que vamos, ó, esse Silver aqui não é só bola preta, só bola prata não Então, vamos que vamos Deixa eu bater em cima de uma bola preta aqui, só pra ver qual é que é E... Pimba! Eita! Eita, eita que não deu né mano? Nunca mais dei bola preta nessa bagaça Apareceu uma bola preta, queria fazer... ah, foda-se Queria fazer lá o lance da bola preta no início Que eu fazia no início do outro, né? Ah, ó, se fosse o Lukaku, né? Se fosse o Lukaku, a gente quer Eu tava batendo na bola preta Primeira bola preta que vier, a gente bater em cima aqui, ó Que nem a gente fazia nos bugs, que não é bug, né? Aí, foi, em cima da bola... ah, olha lá, velho Ah, olha lá, volta, volta, não volta Não, não... não é que nem no PS4 não Lemos, lemos Né? O cara pega um livro E que tá, só lemos Vamos lá então Última tentativa, vamos que vamos Ah, eu vou ter apertado já Ah, olha ali a bola preta, velho É muito arreganho, cara É por isso que eu não jogo mais essa bagaça Todo mundo tem bola preta, a gente não, cara Isso é muito arreganho, cara Tem uma dica que um inscrito meu, o Jorge Alberto O Jorge Alberto não, o Pedro Tem uma dica de um inscrito meu, o Pedro Alberto Que é pra... ah, no empresário normal Diz que esse bug dá certo Vamos ver Tem que apertar nele, puxar a notificação e depois ver se vai rolar Então vamos ver Vamos então no atacante No atacante Vamos clicar aqui Enquanto começar a gerar o negocinho A gente já puxa a notificação Aqui Ah, não deu certo, velho Não deu certo Ah, daí é sacanagem Ah, bola preta Prata Prata de novo É muita sacanagem, velho Nossa É muita sacanagem Vamos lá de novo Ah, naquele time não Eu não sei tacante não Vamos no goleiro Vamos no goleiro Vamos de novo Aqui Foi Vamos ver Diz que dava certo isso aqui, né Não sei da onde Goleiro Marafona Não é o Maradona É o Marafona Faz ideia, velho Faz ideia Não vou fazer bug nenhum Eu vou ficar apertando Isso, ó É... foi Olha a maninha preta ali Sacanagem, né, mano Sacanagem Diego Cavalieri É, meus irmãos Vamos tentar puxar mais um Então, temos 300 moedas Opa, volta Volta Eu acho que nem tem empresário especial Pra pagar com 250 Na verdade, né Opa, da Liga Espanhola Vamos, então, na Liga Espanhola 250 Vem, Messi Vem, Messi Vem, Messi Olha quanta bola preta ali Meu Deus Nossa Senhora Velho Ah, foi adorada, cara Tanta bola preta De Marcos De Marcos é o cacete, mano Puta caralho, velho Não acredito, mano Porra, é sacanagem, cara Mas nessa aqui eu tô vendo Que tem bastante bola preta São 21 as bolas pretas Nessa aqui 88 dourada E 87 prata Então Esse aqui dá pra arriscar mais Dá pra arriscar mais Mas a princípio seria isso, né, gurizada A princípio, né Seria isso E galera Em breve Vai estar rolando uma copa No PES Mobile Eu sou um lixo Jogando PES Mobile Você já sabe, né Sou um lixo Mas vai rolar uma copinha aí Bem provável Eu vou trazer mais detalhes Mais pra frente Pra vocês aí Mas cara Eu sou muito azarado, velho Cara, não tem louco mais azarado Que eu no PES Mobile Pela barba do capeta Não, sério Na moral, velho Na moral Não tem, não tem Esse evento Eu não vou me jogar também Só esse turnê Eu quero esperar Pra vir um evento Bom Acredito que vai mudar Na quinta-feira já Alguma coisa Mas então é isso, gurizada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi um vídeo 250 likes Se assistiu o vídeo Deixa o like aqui embaixo 250 Desafio pra vocês E também, gurizada Se cadastre na Formul É um aplicativo concorrente da Uber Tá aqui na descrição Lembrando que todos que se cadastrarem Vão estar aí participando Do sorteio do PESO 19 Ou do FIFA 19 Pra qualquer plataforma Beleza? E quem se cadastrar como motorista Passageiro ou motorista Então quem se cadastrar como motorista Vai participar de mais outros sorteios Fazer dois sorteios E o motorista vai ser algo aí Melhor e mais elaborado Beleza? Então deixa o like Vamos que vamos Se inscreve no canal E é nóis, gurizada Falou, abraço Boa